A gente sabe, Gina, o vírus, ele sempre mutaram, né, ele é uma, faz parte do repertório dele, para ele é fácil, porque ele é uma estrutura muito simples. Por exemplo, se eu concluísse que, por exemplo, você ter três braços era uma vantagem reprodutiva, por exemplo, o indivíduo tem três braços, ele trabalha com dois, faz selfie com o terceiro, sensualiza, põe no Tinder, copula, procria, né, vamos imaginar. Ia demorar para nós, mais ou menos, algo em torno de uns mil anos, para que esses três bracistas tivessem uma vantagem reprodutiva sobre os duas bracistas. Mas, para bactéria e vírus, ele faz isso em horas. Então, o vírus sempre fez o que foi, as análises do vírus, que foram feitas desde o primeiro episódio em Wuhan, desse coronavírus, SARS-CoV-2, mostra que ele é bastante estável. Ele não é um lábio como o vírus da influenza, que muda ao longo do curso de um episódio sazonal. Ele é mais estável. Mas ele tem duas variantes, uma S e uma L, e a variante mais letal, a variante L, é mais prevalente, porque ela é mais bem-sucedida, ela infecta mais. Então, existem duas subvariantes do SARS-CoV-2, mas que têm se mantido razoavelmente constantes ao longo, pelo menos, desde os primeiros casos detectados. Agora, o que está acontecendo, é que, só para você entender como está mudando, quando a peste negra acabou e aumentou a população da cidade, porque a peste não deixava aumentar, veio a primeira grande pandemia, que foi a varíola de transmissão interpessoal. Depois, a varíola foi mais ou menos controlada com uma proto-vacina, que era inocular púlstula na pele das pessoas, foi controlada. E a outra segunda, a pandemia do século XIX, a varíola foi 18, século XVIII, ela depende de velocidade de locomoção. Então, o navio a vapor permitiu que você atravessasse o oceano vivo, porque no navio a vela, você morria antes e morria para subir todo o navio. Ou seja, concentração populacional e mobilidade são as chaves. Nós tivemos a pandemia da gripe espanhola já viral no início do século XX, metade do século XX a gripe asiática, tivemos duas pandemias virais por século. Essa século XX, nós já tivemos o SARS na China em 2002, o H1N1 por influência em 2009, o MERS em 2012, no Oriente Médio, e agora o SARS-CoV-2 em 2020. Ou seja, nós temos duas pandemias por século para duas pandemias por década. E isso, não é que os vírus mutaram mais, é que a gente concentrou as pessoas em cidades e a mobilidade do ano aumentou. Então, isso é um ensaio para outras pandemias que ocorrerão, a não ser que a gente se reprograme todo o sistema de assistência e, principalmente, a forma como a gente organizou a vida nas cidades.